Graças a Deus eu tô esperando um telefonema de trabalho. Foi por isso que semana passada eu comprei um aparelho na loja, um telefone celular. Mas é foda. A pessoa pensa que tá resolvendo o problema, tá comprando um problema maior. O telefone vem quebrado. Assim que eu liguei ele vem com um defeito que toda vez que ele toca é pra outra pessoa. Só que essa pessoa é muito relacionada, por isso o telefone toca pra caralho. Aí eu atendo, alô, é pra outra pessoa. Eu não tenho mais sossego. Minha vida virou inferno. É de dia, de noite. A pessoa tem que dormir. A pessoa tem que dormir oito horas pro dia. E não é pra descansar, não. É pra ter sossego pra outra pessoa. Porque se todo mundo ficar acordado, é uma guerra mundial, é um inferno. É por isso que a Terra gira. Dorme esse, acorda esse. Dorme esse, acorda esse. Você dorme, eu acordo. Porque todo mundo acordado junto. É uma perturbação do cacete, ninguém aguenta. É alô, é engano, alô, é pra outra pessoa. Eu liguei pro 0800 pra tentar trocar o número. Só que a atendente me botou pra ouvir uma musiquinha. Fiquei quase uma hora ouvindo. Aí quando ela me atendeu, eu falei. Agora você vai me atender. Agora você vai me atender e não vai me botar pra ouvir essa musiquinha não. Porque o telefone tá quebrado. Rapaz. Quando o atendimento começou, eu senti a saudade da musiquinha. Eu tinha que fazer tudo. Ela não fazia porra nenhuma. Era, cadê a nota fiscal? Pega a nota fiscal. Pega o aparelho. Olha lá em cima. Não, 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 não tô com a nota. Não, olha lá embaixo. Não, não, não tô. Olha no lado esquerdo, canto direito. Pô, elas são umas debochadas. Debochadas. Aqui, achei a nota. Tá, agora confere com a nota. Pega o plástico, pega o aparelho e mistura tudo. E cadê o isopozinho? Não tem isopozinho. Pega o isopozinho, bota no plástico. Eu tinha que fazer tudo. Ela não fazia nada. Fiquei quase uma hora nisso. Aí de repente ela me falou. Senhor, qual é a forma de pagamento? Ué, crediário, né? Porque a vista não tem condições. Rapaz, você não vai acreditar. Ela simplesmente me respondeu. Senhor, a firma não trabalha com reclamações para pagamentos é crediário. E eu posso dormir com um barulho desse? Ó, tá tocando. Deve ser mãe dele. Outro dia da emergência. Eu anoto o recado e depois faço pra ele. Espera só um minutinho que eu já volto.